. . . . . Já deixa de salvar seu número aqui, não tem salvo, não, pode deixar o número aqui. 98819. 8889. 8889. 8889. Vamos para o segundo tempo Angel, o que é o 17 desse? 17 tem que olhar aqui, 17 é o Ítalo O primeiro lugar de quem vai entrar O primeiro lugar de quem vai entrar Aquele abraço galera, vai rolar a bola aqui no segundo tempo 19 horas e 59 minutos, Edmilson Zé, e aí? 2 a 0 É, não deixar o jogo esfriar, manter o ritmo, manter a pegada Fazer mais gols para o torcedor sair daqui feliz, Angel Rolada a bola, 19 horas e 52 minutos 2 a 0, Gansão Ao vivasso aqui direto, sai de posto ao vim Transmissão ao vivo, TV Araxá.com O canal do esporte mostrando para você Araxá e Boston City Aquele abraço galera, aquele abraço meu amigo Neto do Mercado Paulo e Paula Precisou de preços baixos, vamos Mercado Paulo e Paula Avenida Sebastião Ferreira Pinto, 327 telefone 361, 6600, grande abraço Neto e Didi Curtindo a transmissão TV Araxá.com O canal do esporte, Edmilson Zé, vamos pro jogo? Vamos pro jogo, Angel, vamos pro jogo que o Gans já saiu pro jogo Tá aí o Gansão mais querido vencendo 2 a 0 Nilo e Capela, um golaço do Capela sem dúvida Rapaz, deixa eu pensei que fosse o Carlinhos, mas foi o Capela Fez uma arte da Capela, né? Ah, ele pintou uma Capela assistindo aqui hoje no Fausto Alvim Foi uma pintura de música Em gol de futebol aqui E já vai aí a equipe do Boston City Já se preparando, já tentando encontrar É o Ítalo que entrou, viu, Angel Entrou no lugar do 9, Kaique e o Ítalo Com a 17 É porque o Kaique não viu a bola até agora Tá aí a equipe do Boston City Já vem propositando, vai tentar levantar a bola na área Aquele abraço, Fernando Rodrigues Tamo junto, meu parceiro Tá aí curtindo o Gansão Que alegria da massa, né, Fernandão? 2 a 0, Gansão Mandar um abraço pro doutor William, agrônomo Filho do doutor Valdir Benevides Meu amigo, um abraço, William Obrigado pelo carinho da audiência aí Com o arranjão e com o pessoal Aquele abraço, né, filho do Valdirão Gente finíssima Tamo junto, doutor Valdir Benevides de Águila Sem dúvida Tamo junto aqui Sem dúvida, um dos prefeitos que mais apoiaram Mais apoiou o Gansão Tamo junto aqui, direto, Fausto Alvim 20 horas, um minuto, dois minutos jogados Aqui, lá vem o Gansão Olha aí Olha o Capela Olha a bola, Juninho bateu Vai sair Tira o escanteado Lá vem o Gansão mais querido E aí, Edmilson Zé? É o Carlinho de novo Aprontando aquela correria E o Juninho Que tá gostando de ser centravante Tá ignorando a profissão André Santos Toma cuidado É, parem de ficar no departamento médico Voltem Alô, Hermes Moraes Um abraço Alô, André Mendes O Bilu Um abraço Curta, compartilhe a nossa live TVNachar.com O canal do esporte Se quer emoção Me chama que não Tamo aqui, galera Eu e Edmilson Zé Fazendo essa palinha pra você Direto do estádio Falta, um pequeno abraço Tuco Tamo junto, Tucão Aquele abraço A galera do Edmilson Cadê o chefe? Lá vem o Gansão Na hora, subiu Guilherme Santiago Tira a bola Tá o Rogler e o Tuca ali Tá os dois lá O Roglão É, é, é É duas malas É três São grandes aí Vale por três O César Sebastião de Andrade Tá perguntando que Pra gente conhecer o Fausto Alvim Qual que é o público aqui Olha, o César Vou falar pro senhor o seguinte Tem umas mil pessoas Eu também calculo mil pessoas A hora que for falar Vai falar seiscentos Tá bom Tem que ajudar o Gansão, galera Tamo junto aqui Tá aí o Capelo Autor do gol Tá aí o Vitor Melo É, sem dúvida O Capelo é um dos candidatos Com esse golaço que ele fez Aos quinhentão, né Tá aí o Vitor Melo Tira o pão da boca Tá aí do Ítalo Opa, erra aí o Ricardo Luz Opa, parou, parou Mandou a bola pro mar Tem o Gizão Vai até divertir Ele com a pita Ele que a pita O Bruno Moreno Com o onze ali Tá se desentendendo Há algum tempo Aí o Bruno Moreno Deve uma chance agora Deu um totózinho, né Vamos pro jogo curta Compartilha a nossa live Tevera achar ponto com o canal Do esporte de Miro José Dois a zero Ganção quer mais, né Aí tem que querer, né O torcedor tá aqui e merece O torcedor que se animou Pra vir pra cá E veio pro Faustão De baixo de chuva De baixo de chuva já vem o Ganção Mais querido O torcedor tá aí apoiando O Araxá esporte Mil pessoas aqui no estádio Vai o levantamento da bola na área Perigo dobrado Tira ali a zaga Tira Olha o contra Quase que o carinho Pega essa aí Opa, tá impedido Vai sair E olha cá Muralha Alvinegra Pega Tranquilidade E ele que jogou muito lá em Diante do Em Sete Lagoas Na vitória do Ganços De 1 a 0 Gol do Juninho Diante do Minas Boca De Mil José Olha lá o Carlinhos Olha o Carlinhos Diva pra cá Diva pra cá Já vai a bola Pra jogar pro Fernando Augusto Volta a bola o jogo Tá aí o Matheus Gonzaga Vai rolar a bola Pro Ricardo Luiz Fazer um dois Tá aí o Bruno Moreno Capitão Alvinegro Quase que deu certo No calcanhar É, nessa aí Ali não pode mexer não Não pode brincar não Não, não pode não Não pode brincar ali não Que é um lugar perigoso Eu vou falar pra você Grande destaque do jogo O Vitor Melo O Vitor Melo Chega junto também Bom, Vitor É isso mesmo Aqui quem manda eu gasto Uma das feras do jogo Vai ser difícil Dar esse prêmio de 500 reais E também o prêmio Pra pizza da pizzaria 18 3,6,1 0,9,50 Se apertar na compra De pizza e compra todo mundo É, nós vamos ter que fazer Uma negociação Esperto lá pra galera Não, tem que dar o 500 Pro melhor em campo Daqui a pouco Nós vamos escolher Se Deus quiser E vamos trazer, né O secretário de esporte Luiz Carla, galera Edinho Quem tiver pra poder Fazer essa votação Muito bem Com certeza A responsabilidade é de todos Tá aí o Ganção aí Jogando de calcanhar o Juninho Tá na boa Tá na boa Tá na dele É o Juninho Agora ele senta na boa Tem que abrir o olho Faz diferença Porque o cara tem experiência O Rangel Ele sabe que tem que abrir os braços Tem que escorar Tem que fazer o pivô Então é importante O Araxá Ter um jogador de referência Como não tinha Pegou um zagueiro e improvisou O Edilson Araújo Tá 2x0 pro Ganso Tá aí o Ganção Gol de Nilo E Capela Um golaço Sem dúvida Pra arrancar Pra quem veio aqui no estádio Quem curtiu também Na TV Araxá Ponto gol, né Edilson Isso Ele tá curtindo E assistindo conosco aqui Aquele abraço A galera do supermercado Paulo e Paula Aqui Tá aí ligadinho Tamo junto Aqui Ele direto Nova Orleans E nós aqui direto De Araxá Transmissão ao vivo A dupla dinâmica Edilson Bate no Robin Tamo junto, galera Mano Tá mais gordinho É, é um batemão E um roubão Tamo junto, galera Aquele abraço Dona Nilda É, a esposa Tá lá curtindo Transmissão ao vivo Taiane, Tatiane Douglas Galera Tamo junto Aqui direto Posta ao vivo Bola parada O Juizão aí Contando prosa Até agora É que tinha acendido Um sinalizador ali E mandou apagar Tá certinho Certo é certo Lá veio o Ganção Mais querido Que vai subir A bola na área Subiu bem alto Olha a bola cabeceada Olha aí Tá aí Olha a bola Sobrou pra cá Pra lá Tirou É, quase que o Julinho Faz o dele aqui Edmilson E o Guilherme Fez lambança A bola foi na mão dele Ele pegou Soltou E quase, quase O Julinho guarda Foi falta não Ele tá sentindo Eu diria pra você O seguinte Ele tá sentindo Muito mais Que não foi bem Do que qualquer outra coisa Nem tudo é perfeito Né, Edmilson E ele fez um ótimo primeiro tempo O Guilherme Fez um ótimo primeiro tempo Mas agora Soltou uma bola ali Que se o jogador Do Araxá Tá mais ligado Faria o gol Tá ali O secretário de esporte Jorge Mourão Tá ali O Wilton Alô Guilherme A Brasília do Araxá Teve momentos Do primeiro tempo Que o bosta poderia Ter pressionado O Araxá esporte Porque o Araxá recuou E isso não aconteceu E aí Tá fazendo com que o Araxá Se sinta tão À vontade Que tá jogando Ruim O jogo foi ruim Depois disso E vamos pro jogo Já veio o bosta O cítico Edmilson Pediu pra ele ir pra cima Mas a rapaziada Já tava com a marcação Cerrada ali no meio campo Grande abraço O Guilherme de Paula Maria Aparecida Mota Tamo junto aqui Direto do Fausto Alvin 2x0 Ganção Pra alegria da nação Ó o Vinegra A bola parte do juiz Faz um ping pong Com o juiz ali O time do Araxá esporte Novo O André Policarpo Ele que apitou Araxá e ponto Aquele 4x0 Araxá e ponto nova Opa parou Parou Deram uma aterrada ali O Andrezão também Como diria Juarez China Soares É cada enxadada Uma mioca do Andrezão Só vai pra Derrubar Olha aí O Fernando Augusto Vai tentar Passou de lá De um ponto de cavalo Bateu na área Subiu Escorou a bola Errada O Juninho Agora O centroavanstão Do Ganso Tem hora que o centroavante Vira zagueiro Tem hora que o zagueiro Vira centroavante Entendeu como ele é? É Aquele abraço Renato Ribeiro Empresário Tigrão Alto Peça Aquele abraço Aquele abraço Para o meu amigo Léo Cacheta Willian Batista Escolinha do futuro Do Dinamo Esporte Clube Aqui no estádio Posso curtir O jogo É o Dinamo Que joga em tiros Uma grande partida Enquanto a Tirense No sábado 15 horas 30 minutos No estádio Gonzagão Lá em tiros Tá aí o Ganção Achei que era um forró Não É o estádio É Gonzagão Pode dizer Tá aí o Ganção Vencendo 2x0 Aquele abraço Rapaziada Do Dinamo Esporte Clube Tamo junto Aqui debaixo Rapaziada Curtindo aí o jogão Araxá 2 Nilo e Capela Fazendo por enquanto O placar aqui No estádio Fausto Alvim 2x0 E se queira emoção Tem 9 minutos Desse segundo tempo O Ganção Tá administrando o jogo Esperando É pura verdade Tá administrando o jogo E Tá fazendo O torcedor Quase durmo Que bancada Tá tudo quietinho Tá na hora de aquecer Botar fogo na galera Quem sabe ir pro abraço Fazer mais um E garantir a vitória 2x0 O jogo Um placar Campeão Claro Toma um gol E de repente O jogo engrossa O jogo tá tranquilo E fácil Engrossa Com certeza Aquele abraço O Edmilson O Gerardo Sem dúvida O rádio hoje na web Agora parceria Olha o levantamento Com o Ricardo Luz Tá aí Pede a bola Olha o Juninho Rapaz A raça Do time da equipe É sensacional Tá aí Matheus Gonzaga Capela O dono do jogo Hoje até agora Um golaço Deixou três no chão E chamou pra abraçar a galera E foi junto Pra comemorar 2x0 Aquele abraço O Patrícia Pires Vamos ser campeão Vamos buscar primeiro A classificação Depois nós pensamos no título Tá aí a bola Pro Ítalo Primeiro contra a golpe Agora nesse segundo tempo Da equipe Do Boston City Tá aí a equipe De vermelho Preto Não é o Flamengo Não né É vermelho e azul Vermelho e azul É vermelho e azul Tá até de noite Você quer ajudar Aquele abraço Roberto Larreto Vamos subir ganso Hermes Moraes Quem sabe né rapaz Que saudade desse ganso De ver esse time aqui Em casa Com essa massa Você imagina um sabadão A tarde Solão estralando Daqui 3 horas da tarde Que você não me dá Do Araxá e Coimbra Será 3 ou 5 horas da tarde Ah tá A massa vai à loucura Aqui rapaz E se Deus quiser Já é classificado Fazendo os 21 pontos Os dois já classificados né Tamo junto aqui Aquele abraço O Gilberto Goulart Agora não dá pra atender Ô Roberto Barreto Abraço Ô Hermes Moraes Abraço Tá aí o jogo parado Tá aí André Policar Soprando a latinha Aqui no Fausto Alvim É Ganção 2 a 0 O Gilberto Goulart Ganção é um jogo Até feio agora Edmilson Não É dar dois pontos Antes de melhorar Ô Pirial Um abração pra você Aquele abraço Do Thiago Priak Rapaziada Do Vila Tamo junto Com o Ganção Mais querido Lógico Falou em Araxá Todos os times Tem que se unir Pra apoiar o Araxá Esporte Clube Como se fosse outro time Também tinha que apoiar Porque leva o nome da cidade Com certeza Opa parou Parou Deram atropelada no capelo Edmilson Zé E adivinha quem foi Andrezão Num pé de viagem Cada enxadado a minhocada Ô Anderlane Narizudo Um abraço Alô Jaque e Fabrício Aquele abraço Fabrício Tá demais da cama Assistindo o jogo Com o celular Tem certeza que tá Aquele abraço Galera Ô Gilberto Não tá pra conversar Agora parceiro Nós estamos transmitindo O jogo Ele tá falando Que você precisa ir lá Jogar boliche Não dá pra jogar boliche O negócio aqui é bola E é com o Ganção Se quer a emoção Me chama Que nós estamos aqui Eu e o Edmilson Zé Parceria Teverachar.com Sem dúvida Com o cara O cara Sem dúvida Hoje na internet É Edmilson Zé É nóis Hoje é nóis É nóis É nóis na vida Aquele abraço O Rubens Lembrando que o bicho Já tá depositado Na conta do Moreno Mil e dois reais É quinhentos contos Pra pizza E quinhentos contos Pra melhor em campo Como é que é o nome Do 15 aí Angel Vamos lá Vai entrar Apodi Apodi E quem tá saindo Daqui a pouco Eu te digo Ó Tá uma conclusão Eu não sei quem sabe Alô Marcelo Fernandes Oito A equipe de transmissão É o Marcelo Cairo Martinho Nivaldo De Manho Azul É o pessoal Da 104,9 Grande abraço Rapaziada Trabalhando também Curtindo aqui Por enquanto A derrota Curtindo não Nós estamos curtindo Vocês estão sofrendo Um grande abraço Um carinho No coração de vocês aí É sempre esportivamente Na boa Com certeza Ô Gabriel Rosa Abraço Gabrielzinho Daqui a pouco Tem um jogo Do nosso time Hein Gabriel Daqui a pouco O Boca joga É É É o Boca Você não era atleticano Edmilson Não tô te entendendo Sou Mas é Eu peguei liberação Pra hoje Tá aí o Felipe Capela Vai tentar sair Opa Tá aí Matheus Gonzaga Outro grande nome Do jogo Edmilson Rapaz Vai ser difícil Dar esse skin então Aquele abraço Gabriela Rosa Aquele abraço Grande cabeça Grande cabeça de dinossauro Grande capital Vinegrão Ô Felipe Luan Não tem secador Não rapaz É 110 Aqui não tem secador Não Nós estamos jogando bola Cabileireiro é outro lugar Não é Edmilson? É lógico Um grande abraço O vereador Edinho Souza Secretário de Esporte Adolfo Maurício Mil opções De fazer você feliz Autopeça Estigrão Escolinha do futuro Do Dino Esporte Clube Aquele abraço O Léo Cacheta Juliano e Cadu E vem mais um Vem mais um por aí Vem mais um bebezinho Ah é? Vem mais um menino Pra jogar bola Já que o Léo Cacheta Ele tem o Cadu O Cadu sem dúvida É a sensação Da escolinha do Dino Esporte Clube Com oito anos Já já ele vende ele Pro Barcelona Hum Que ótimo Empresário Aquele abraço Roberto Sindicato O Struta da Viola Aquele abraço Meu vereador Emílio Castilho É sem dúvida Grande abraço Super Lava Jato Meu amigo Fernando Tá aqui Curtindo o Gansão Mais querido É Doutor Ronaldo Bahia Ortodontia Serviço da Beleza Aqui Na Castelo de Polo Nascimento 120 Telefone 3B62 3320 Precisou de gás Emílson Ligue Líder Gás 3B62 3300 Aí seu problema Tá resolvido O César Romero Tá 2x0 Pro Ganso E o jogo Tá parado Tão reclamando Alguma coisa Ali na mesa Pro rapaz De federação Não sei o que Que tá acontecendo Vão chegar no policiamento Ali Supermercado Paulo e Paula Do meu amigo Neto e Didico Tamo junto aqui É sem dúvida Preços baixos É Paulo e Paula Na Sebastião Na Sebastião Sevinho de Aguiar 327 Telefone 3661 6600 Aquele abraço Netão Didico Juninho Rapaziada Curtindo o Ganção Mais querido Através da internet Aquele abraço Alexandre Baíra O Arle Antônio Curtindo Curtindo a transmissão TVNachá Ponto com O canal Do Esporte Galera Lembrando que vai levar Quinhentão De bicho Melhor em campo E quinhentão de bicho Também De pizza Isso Não é bicho não Mas é pizza Não tem pizza Para todo mundo E quinhentão Para o melhor Vamos para o jogo 16 jogados Edmilson Zé Fala para mim O Arachata É uma bola parada Vamos ver se volta Jogar a bola Porque deu uma parada Deu uns 10 minutos Deu uma estagnada E o time apagou Está aí o Bruno Bruno Moreno Vai ajeitar O Capita Alvinegro De volta Ele foi Terceira amarela Não jogou No último jogo E ele que vai tacar a bola Agora Edmilson Vai fazer aquilo Alçada na área Para o Juninho Quem sabe fazer a história Do jogo Ele vai fazer o arco Na bola Fugindo do goleiro E quicando na frente Do atacante Está aí o Bruno Moreno Levantou a bola Direitinho Vai subir O ganhou Só a bola Foi na trave Quase Quase O Benção Veio mais um Chegou testando Firme e forte Sabe quem foi de novo O Nilo É quase Que ele faz um segundo Daqui a pouco Na mão tem a zagueira Atilheira do campeonato É Se deixar o Nilo Quase que fez O terceiro gol E o segundo dele no jogo Que ele aberta a galera Oito horas Vinte e oito minutos Na cidade mais Dezenove jogadas Desse segundo tempo O Iguanção Está bonito lá Dois a zero Nilo e Capela Um golaço Sem dúvida o Capela Tevera achar ponto com O canal do esporte Galera É que Gol de gente grande O gol do Capela Viu moçada Rapaziada Está deitando Na gramada Até agora Tem um que deitou Que não levantou ainda Vamos cruz O senhor Matias Um abraço Aquele abraço Para o vereador Edinho Souza Sempre apoiando o esporte Até ver achar ponto com Olha a bola alçada Na hora Vai subir Alencar Tinho subiu Olha Passou Saiu Tiro de meta Para o Ganção É Mas agora Saiu O Andrezão Que cada enxardado É uma minhota Quase guarda Aliás Ele é tão bom Que ele é até o capitão Do time Com certeza É o cara do time Ganhou no alto Testou Para a sorte do Araxá A bola foi para a cor Para a alegria da base Foi o primeiro erro Da defesa Com certeza Até agora No segundo tempo Dezenove Vinte jogadas Vinte jogadas Primeiro erro da defesa do Araxá Lá vai Juninho Subir Escorou ali Juninho Fazendo a função De centrabante Substituindo o Bruno Aquino Grande abraço Meu parceiraço Bruno Aquino Gente infinita Joga muito Quatro gols no campeonato E está com a fome De vontade de jogar Infelizmente não joga essa agora Não joga Não joga Contra o Valério E deva jogar Contra o Neonuziense Lá No dia 30 Se eu não me engano A data é dia 30 Olha lá Vem a equipe Caiu Opa Caiu de madura E toma Pão na bola Pão da boca dele O Vitor Melo Jogando muito Vitor Opa Parou Parou E o time do Araxá Tem uma pressão diferente É porque Está difícil O time parou de jogar O time do Boston City Parece que agora Deu uma animada Está chegando mais Possa Outra bola Volta na área Vamos ver se foi só por acaso Aquela bola Vamos fechar Vamos fechar meu goleiro Vamos fechar Aquele abraço Galera do Val Do Paraíso Aquele abraço Do José Cláudio Beleza Vamos pegar essa Vamos segurar ela Vamos tirar para qualquer lado Porque a bola Não pode entrar não Aqui o Ganção Lá no Berabão Lá no Berabão Nós tivemos Policarpo Policarpo Me ajuda aí Policarpo Perdeu os gols do mesmo Está no primeiro tempo É só você assistir lá Teverachar.com O canal do esporte É só assistir Depois também já vem Os gols do segundo tempo Se Deus quiser Que vai sair mais Está aí o Guilherme Santiago Subiu no Ricardo Luz Está aí o zagueirão Vitor Melo Está bem no jogo Muito bem no jogo Vai ser difícil Liberar esse quinhentão O rapaz Do Roberto Tacotrú Com a parceria Favela Chique Aqui Com a equipe Opa Edmilson José Carlinhos está indo embora Quem vem para o lugar dele Se eu não me engano É o Yuri É o Yuri 16 Com certeza Está aí o Yuri Troca troca No Gança aqui Quando eram jogados 21 aqui Desse segundo tempo Na cidade de Beijo A cidade mais linda do mundo Fique ligado Teverachar.com Está aí o Bruno Moreno Vai levantar para o Juninho De dar uma escorada Uma raspada Olha lá Olha o Fernandinho Augusto Ali Fez um dois Vai cruzar Quase Quase Que ele parla Quase dá um come lá Quase Grandinho por lá O Felipe Caldeiro Por lá também O time está O time joga bem pelos lados Abdicou Abriu mão Tanto tem que voltar Jogar pelos lados Tocando a bola Com certeza Que era braço Vem da camisa oficial do Ganço Shopping Bull Levar gatos E ali no centrão de Araxá Ao lado da matriz Tamo junto com o Ganção Lá vem a bola alçada na área Quem sabe agora faz a história Subiu a bola na área Vai subir Vitor Mello Passou Tira a zaga Já veio contra a golpe Dá uma escorada ali O Fernando ali Olha aí Olha a bola perigosa lançada Olha o perigo Vai sair o Alencar Com tranquilidade Abraço para ela O gigante alvinegro É o ovo vacilo Na hora de marcar Um deixou para um O outro deixou para o outro Quase que o jogador do gol Está aqui meu parceiro Luciano Leonel Você conhece ele? A gente filha A Franciela deixou Você está indicando Essa camisa Eu peguei o avarado Aqui na patroa E deixei eu vir cá Ela está lá Te ouvindo Grande abraço Para a Franciela Fernanda Ana Pimentinha Viamentos Um grande abraço Tamo junto aqui Com o Ganção Mais querido O Luciano está tranquilo aqui Não bebeu só água Até agora Está tranquilo Depois de jogo Está frio O time esfriou o jogo também Usando a esquentada de novo Deu uma esfriadinha Está na hora de fazer Aquecer Essa galera fazendo mais um E fechar O pacote aqui Com 3x0 3x0 Como diriam os jovens Lacrar né Fechar o caixão Do Boston City aqui Lá vai o Yuri Primeira participação No jogo Passou de Opa deu uma botinada Para aquecer o Yuri Já deram uma nele Olha aí a bola alçada Vai passar Tiro Tiro lateral Tranquilamente O Ganção vai vir para cima E o 11 Deu dois pontapé O Willian Deu dois pontapé No Yuri E o Bananão Policarpo Nada Quero abraço A Demilson Nascimento Quero abraço Olha a bola Subiu Capela Tira a zaga O Fernandinho Agora A gente põe na bola Para ganhar o lateral Para fazer aquela bola alçada É Mas tem que acertar no Juninho Não pode jogar no Felipe Caldeira Aqui abaixo Aí fica perto Tem que sobrar para o Felipe Caldeira Aguardar Isso Está aí a bola jogada No chão Vai fazer um dois Fernando Opa Abidicou Então já dá a bola no alto Agora É No chão não dá Se for no chão É para o Felipe Caldeira Se for do alto É para o Juninho Não pode ser ao contrário Vai tomar Aquela postura Vai levantar na área Para o Juninho Quem sabe Levantou o balco Tira a zaga Vai sobrar Olha a bola Sobre Tira aqui o Yuri Olha o Ricardo Luiz Bateu Tranquilo Para o goleiro Guilherme Santiago Mas foi o primeiro chute Em direção ao gol Que o time da achadeu No segundo Rapaz Tem uma vaia aqui Que eu não estou entendendo Para quem O goleiro foi dar um balão Rangel Jogou para a lateral O Pinguim Um abraço Tamo junto aqui Tirando aqui O esporte na cidade de Araxá Em Minas e no Brasil TV Araxá.com O canal do esporte Ah o Vivaço Lá veio o Capela Ele que fez Fez dentro Está aí Está aí Está aí Três aí Olha o Fernando Augusto Quem sabe Agora bateu dali Rasteirinho Sobrou Tira a zaga ali Com tranquilidade Vai fazer um dois Tira dali Com o perigo dobrado Com tranquilidade Isso é bomzinho O goleiro viu Foi estrela O goleiro A zaga tirou com tranquilidade O goleiro viu Você tem toda razão Queria abraçar A maçã O Vivaço Curtindo aí Transmissão TV Araxá.com Guilherme Você tem razão A torcida não lotou O estádio Por causa da chuva Mas tem um bom público Aqui por causa da chuva E caiu Olha aí O Boston City Está aí O Ítalo Está aí O Rayan É Vamos pegar Vamos pegar Vamos rachar Daí Vamos rachar Já rachou ali O Felipe Caldeira Vamos para o jogo Vamos para o jogo Vamos pegar Vamos pegar Tira o capitão Bruno Moreno Arma o jogo Com o Yuri Vai tentar lançar O Caldeira Olha o lançamento Mas passou Olha agora Se armar o contra Agora para o Juninho Chegando Bateu mal Bateu mal Caiu Tira o escateado Ele quis cruzar Para o Juninho Que fechava do outro lado Aí o zagueiro Dessa vez Foi bem E tirou a bola O número 8 Do Araxá O Matheus Gonzaga Rubens Tacotruco É o Matheus Gonzaga Joga muito Aí você pode Você pode opinar Aí meu parceira Seus Estados Unidos Em Nova Orleans Meu amigo Rubens Você é o dinheiro Do homem da grana Então Você pode opinar Aí junto com a galera Para quem vai ser o melhor jogador em campo Opa Parou Parou André Policar Deu a falta no Juninho Edmilson Zé O juiz Eu tenho quase certeza Ele não trouxe o cartão amarelo E muito menos o verde O que é o seu IBH? Tem dó Um carrinho O cara chutou o jogador E ia não dar cartão Ô Policar Me ajuda aí Ô Silvinho de Lima Um abração Meu amigo Um abraço pra você É o Silvinho de elevador Aqui na praça Anderlânio Pereira Frangueiro Você gosta de Anderlânio? Nossa Nariz de bruxo Juninho Nariz de bruxo Meu irmão Um abraço galera Tamo junto Girando o Giro Esportivo Aqui na segunda Sexta-feira Alvivaço 11h45 As medinas Chegamos Tá aí o Capita aí Quem sabe agora Faz a história Quem sabe faz suar Na rede do Boston City 2x0 por enquanto Vamos querer mais Galeração Vamos pra cima deles Tá aí o O Capita vai chuchu Opa Olha a bola tocada E o Yuri Quase Quase Tirou o pé Tá aí o Yuri Tenta fazer a bola Saiu tranquilo É de mim Depois do lance Na área Foi só pra Fazer a proteção O jogador do Boston City Ganhou o lateral Um abração Pra Daiane Assis O Mateus Augusto Boston Tá jogando no segundo tempo Daiane Deixa eu confirmar aqui Não Ele Ainda não entrou Tá aí Vitor Melo Capela Organizando o meio campo Olha aí o Nilo Um dos autores dos gols Primeiro gol de abertura Aos 22 Nilo fez Araxá 1x0 Pra alegria da nação Alvinega Você vai conferir tudo isso aí No primeiro tempo Que nós já paramos Agora estamos no segundo Já por causa disso O pessoal que quer assistir No primeiro tempo Assiste Quer assistir um segundo Na hora que parar Assiste Ah então tem jeito de ver Quando quiser Pode ver o gol Quantas vezes quiser E quantos acessos Dá na internet Lógico Pode ver Araxá.com Tá aí Tentando a jogada A equipe do Boston City Grande abraço É Tamo junto aqui É o Vivaça Aqui do TV Araxá.com Líder de audiência Aqui no estádio Paulson Alvim Aquele abraço O Carlos Rosa Tamo junto aqui Edmilson Zé Fera Não preciso nem falar Olha o Boston City Edmilson O Boston está aqui Vem pra cima O Araxá não vai E eles resolveram vir E isso que eu disse No primeiro tempo O time do Boston City Não veio pro jogo Agora no segundo Acreditando mais E vindo pro jogo Que bonita imagem Rapaziada aí Da pavilhão Com celulares ligados Olha a bola aí Alçada Tira Vitor Mello Gigante na zaga Ao lado do Nilo Não perdeu Uma bola o Vitor Mello Rapaz Tá difícil de escolher Quem que vai ser O cara do jogo Eu até agora Não sei Me conta aí Não sei Não é segredo Isso é igual voto Vamos verá Na última hora Ela faz a votação Aqui A premiação Aquele abraço Silvinho Tamo junto Marcelo Adriano Tamo junto Aqui Alvivaço Direto do Estádio de Boston Alvim Grande abraço Moisés Tamo junto Aqui Com a torcida Alvinegra Aqui com o Ganção mais querido Abraçadinho Junto com eles Dois a zero Ganção Em nome de Prefeitura de Araxá O futuro é agora Em nome do Secretário de Esporte Adolfo Maurício da Silva Programa Bom dia Prefeito Toda sexta-feira Ao vivo Na internet Oito da manhã É É só você conectar TV Web Araxá E você vai saber As informações Da Prefeitura de Araxá O que que nós temos De obras Edmilson Graças a Deus Nossa cidade É um ganteio de obras E que bom Que seja assim Rapaz Tá fazendo um quarto Até bonito Agora Edmilson Ô Sinamar Concordo com você Esse time é muito melhor Que o time Quando lá caiu Alô Guilherme Com certeza Não vou nem comentar O time na dama Ele não fala não O camisa oito É muito bom mesmo Matheus Gonzaga O rototruque lá E o Tacotruque E o Guilherme Estão falando Realmente muito bom Aliás Olha que coisa gostosa Edmilson É de escutar No estádio Posto ouvido E os celulares ligados Passeia com a câmera O pessoal Ver os celulares ligados E o vamos subir Gançou Uma emoção Está no ar No Fausto Alvin Só alegria 2x0 Com o Ganção Vencendo 2x0 Gol de Nilo E Cabela Um abraço Para o vereador Emílio Castilho Adolfo O secretário de Esporte Que proporcionou O Araxá Esporte Jogar hoje Sem dúvida Com o prefeito Araceno de Paula Sempre não faltou apoio Para aqui Do ano Junto com os vereadores Vamos escutar A massa Que coisa bonita Arrepiante No Fausto Alvin Olha aí Galera Tamo junto Tá ecoando No Fausto Alvin Não é que arrepiante Rapaz do céu Até Silônia Araújo Tá arrepiando O pessoal Com essa Rapaz do céu Brincadeira A massa O Vinegra Dando show No Fausto Alvin Aquele abraço O meu amigo Kleber Corrêa Da TV Integração Sem dúvida Torcedor do Ganço Também Ele que é torcedor Do Tatu De Milso Zé E com certeza Torcendo muito Para a Esporte Subir Para fazer Ótimas matérias Olha a equipe Vermelhinha De Boston Vai tentar pegar Tira Olha a bola perigosa Vai sair Olha cá Tira Sensacional Tem que tirar Essa daí Junta pro Mato Que o jogo De campeonato Tá aí Olha cá Fez a parede humana Se ele falhou Naquele lance Agora ele se redimiu Completamente Porque ele salvou O gol do Balsantino Tem um corpo Parado Parado 31 jogados Tá aí parado O Alencar Pedindo atendimento Médico Prefeitura O futuro é agora Tamo junto Meu prefeitura Da Sirene de Paula Secretário de Governo Lúcio Miriago Jessi Ator Fumoro Está Silva Parabéns pelo trabalho Tá aí Olha o pique Do Alvin Pra você tirar ideia Olha o topé Sestigrão Do meu amigo Renato Ribeiro Tamo junto O Fernandinho Tomou amarelo Por reclamação Tá aí o Fernandinho Pedindo Levou amarelão Mil autopeças Do meu amigo Zé Claudio Benito Mil opções Do meu amigo Lucas e Luana Que fazer você feliz Dinamo Esporte Clube Escolinha do Futuro O seu futuro O seu futuro Do seu filho Está aqui No Dinamo Esporte Clube Procura o Léo Cacheta Terças e quinta-feira Você está lá Levar seu garoto Onde o uso Seu netinho Já pode jogar bola Não pode o uso É a minha netinha Ela vai jogar Mas ainda está novinha A filha do Bebeto Joga na escolinha Do Dinamo Esporte Clube Hoje é Como é que é? 2x0 o Ganção 2x0 o Ganção Aquele abraço Para o meu amigo De cá O World Esporte Precisou de comprar A camisa Do Ganção Mais querido Matheus Esportivo 2x0 o Ganção Aqui Aquele abraço Do World Esporte Oliveira Esporte Meu amigo Wesley Oliveira Construiu em acabamento Com o amigo Jair Braga Fernandes Praça de Lí França Parabéns O William está falando Que o nosso som Está chegando Primeiro quem mais Depois você dá Aquele grau Fazendo o que? A internet é sim Tem dia que é atraso Mas tem dia que adianta Tem dia que é noite Tem dia que é atraso Mas tem dia que adianta Importante a imagem Que está linda A galera Aquele abraço Daniel Margarida Aquele abraço O Heré Aquele abraço Rapaziada Do Tigrão Tigrão Outra peça Do meu amigo Renato Ribeiro Está aí o Capela Autor de um golaço Aqui Tamo junto Galera 2x0 o Ganção 32 32 jogadas Olha o lançamento Tira a zaga O Gança agora Tem que tomar uma atitude Pra ir pra cima Pra matar o jogo Fazer o terceiro E acabar Fechar a tampa Do cachorro Lá vai o O Yuri Vai pegar Vai pegar ou não pegou Vai colocar a mão na bola Emílio Castillo Grande abraço Luiz Carlos Edinho Sousa Edinho Sousa Ronaldo Bahia Porto do Tia Serviço da Beleza Procura o Ronaldo Bahia Ligue pra ele Marca sua consulta Quer ficar com seu dente legal Lindo Porto do Tia Serviço da Beleza Ronaldo Bahia 3662 Sem dúvida Sindicato Procura o Roberto No Sindicato Júlio Luiz Aí é professor Com certeza Pera Oliveira Esposta Meu amigo Reza Oliveira Grande abraço Super Lava Jato Do amigo Fernando Rodrigues Tamo junto aqui 3.004.008.50 Aquele abraço Bar Favela Chique aí Nos Estados Unidos Novo Leandro Galera assistindo o jogo Grande abraço Um beijo no coração Para todo mundo Nos Estados Unidos Curtindo pro Ganção Vencendo aqui 2x0 Aquele abraço O amigo É o proprietário Vamos ver se está com o truco Que aí O proprietário Do Bar Favela Chique nos Estados Unidos Tamo junto meu parceiro Quem é o 14 do Gança aí Rangel Fala pra mim Vamos conferir aqui É o Dedê Não é o Dedê Não é o 14 do Gança Teco É o Teco Deve sair o Fernandinho É Tomou o amarelo Tomou o amarelo Deve sair o Fernandinho Tá aí o Bruno Jogou pra ninguém Pra zaga Vai tirar ali Tranquilamente Aquele abraço Eduardo Moraes Curtindo aí TransmissãoTVRachar.com Alvivaço Opa Deu Olha a pegada No Juninho de leve ali Mil opções De fazer você feliz Vai sair o Juninho Tá pregado né É o Juninho Correu muito Tá aí O Guerreiro Alvinegro Tá aí Juninho Saindo aplaudido Pela massa Alvinegro Rapaz Que momento lindo Daquele hein Edmilson Até agora Tá no meu coração Aqui Alô pessoal do Pão de Açúcar 4 Abração pra todo mundo aí Ô família do Matheus Augusto Alô Lange Assis Um abraço Tá aí aquele abraço Rapaziada Curtindo TVRachar.com O canal do esporte Alvivaço aqui Estreando junto aqui Já que nós transmitimos Quatro jogos do Araxá Lá em Uberaba E transmitimos hoje Foi em casa Mas foi fora É foi em casa Mas foi fora Deu aquele passeio Lá no Uberaba Eu e meu parceiro Caio César Orelhano Naquela bandera Ah grande Orelhano Rapaz Tem uma história Que chama Mina Sabor Rapaz O que esse Caio César Orelhano Comia Ele comia em dois pratos É mesmo? Um pra entrada Outra pra saída Tá aí o Vitor Melo Um grande jogo Do Vitor Melo Laude Assis Que ele abraço Tamo junto aí A família do Matheus Augusto Aí Ei Manhoaçu Por enquanto vai dando Ganção Dois a zero Vamos pra cá Pra alegria Da galera Da massa Sensacional Que coisa linda Amanhã eu tenho que passar No Jusportivo Esse momento Ah por favor Angel Passa mesmo E pode comemorar Aquele momento Do celular ligado E o vamos subir Gançô Você passa logo depois Do gol Combinado? Com certeza Porque o gol Vai ser a pintura E a murgura É a galera Com certeza Grande abraço A galera E tá aí O Paulo Medeiros Ligadinho no Ganção Em Paulo Afonso Da Bahia Que ele abraço Arudo Alexandre Galera do Fertiz Aí curtindo TV Lachar.com O canal do esporte Galera Se quer emoção Nós tamo aqui Direto Ao vivasso Não tem choro Nevelo O Ganção Tá vencendo Dois a zero Tem que fazer mais Pra massa E alegria E fechar a tampa Do cachorro Do Boston City É um segundo tempo A bem Na verdade Ficou devendo Muito pro primeiro Tá aí o Teco Que entrou agora Vai fazer um dois Vai correr com o Yuri Tá aí o garoto Que veio do Atlético Mineiro Da base Quem sabe Dali cabe Olha aí Opa Parou 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 Isso E agora Cabe o amarelo Esse rapaz Já chutou todo mundo Agora tomou o amarelo Que ia fazer a mão na bola Se o juiz tivesse sido Correto Tivesse um bom critério Ele tá Agora ele ia ser expulso Com certeza Aquele abraço A galera Neto e Didico Do supermercado Paulo e Paula Serviço da cidade De Araxá Vamos lá no Paulo e Paula Quer oferta legal É só no Paulo e Paula Grande abraço Rapaziada Juninho Didico Neto Curtindo aqui Transição TV Araxá.com Se lembrando também Papelaria regional Tem tudo pra você Se chegar Não tiver O Toninho Manda buscar Manda arrumar Na hora pra você Grande abraço O Toninho Tamo junto Transmissão ao vivo TV Araxá.com Construir Acabamento Meu amigo Jair Braga Fernandes Meu mestre Foi seu professor Foi meu professor Na Consec E professor de muita gente Ele levou o Elton Ainda pra lá Pra você ver O lavapé É brincadeira Ah nem tem base Lidão é gás É Três bebei a dois Trinta e três zero zero Tá aí O Teco vai colar no trinco Eu vou apostar em Bruno Moreno Rasteirinho No canto Um abraço Quer ver Tá aí Bruno Moreno Passou o Teco Bateu Guilherme Santiago Defendeu o Guilherme Santiago Aqui ele não tá cantando Ele cantou pra descer Fez uma defesaça Viu André A partir do tempo Foi muito bom Tinha endereço certo Lá veio o Fernandinho Augusto Tá precisando melhorar Essa cobrança Descanteio Agora no capricho Pra sair o gol Rapaziada Agora baixou a estatura O Nilo ali Quem sabe agora Faz a história Trinta Trinta e trinta e oito Jogaram Tira a zaga Tá aí Mandou na galera Pra massa O Vilega que fez a festa No posto avião Aí vai fazer de novo Quer ver Olha a bola e tira Mais um tiro Escanteado Perigo dobrado Será que não tem um Com o pé direito Pra fazer essa cobrança O Fernandinho Tá tentando fazer o arco Tirando ela do goleiro E não tá acertando De repente Alguém com o pé direito Faria essa cobrança Ele abraça o Anjo E o papo Tamo junto meu parceiro Ô Anjinho Como é que cê tá Bebendo uma Lógico Não Ele agora tá cuidando Tá na igreja Não Ele é na Nenezinha Deu Recém-nascida Que é uma gracinha Vai curtir o gol Do Ganção Agora Quem sabe Agora subiu Olha a bola Subiu Tira dali Tira a zaga 2x0 Ganção Se quer emoção Tamo aqui direto Eu posso ouvir Ô amigo Edmilson É na parceria De amizade De mais É mano Puxa Graças a Deus E vai durar 60 Te garanto Com 60 Tamo junto Com 60 Tamo junto Cê fica firme Que eu tô lá Aquele abraço Luiz Felipe Aquele abraço Aí galera Curtindo aí O time do Boston City E o Ganção Tá aqui 2x0 Pra alegria Da massa E alegria Nossa também Da família Alvinegra Vencendo aqui 2x0 Com a gestora Da Avenida Ibiara Se quer emoção E o Siloé Vibrando lá no céu Grande abraço Rafa Bruna Tamo junto Tamo junto O jargão Não pode morrer Não pode morrer Porque sem dúvida Ele é o mestre Dos mestres Tá aí Olha aí Tira Ricardo Luiz Tá aí o Teco Vai fazer um 2 No ataque Passou de passar Tira aí Não racha Já vai o Teco Briga por ela de novo Não pode perder Essa bola aí não Vamos pra cima deles Tá aí o Ítalo Tá tentando achar Um miolo de zaga Vamos tomar Essa bola daí Vamos tomar Vamos tomar Vamos botar raça Vamos correr mais Vamos correr mais Tira o Teco na raça É o que não dá pra entender É o time do Boston Se tivesse jogado Como tá jogando Nos últimos minutos Teria apertado O jogo com o Caracan Olha aí A bola sobrada pro Boston Você tira o pão da boca dele Tá aí o Vitor Melo Um gigante na zaga Candidatíssimo Rapaz Tá difícil aí Caldeira Vitor Melo Sem dúvida Matheus Gonzaga É rapaz Tá difícil Bruno Moreno Vou falar pra vocês São grandes nomes aí O Moreno É mesmo discreto Ele joga bem Agora eu diria pra você Que a dupla de zaga E o Lafayette Jogou uma boa partida Tanto é que Foi um apertinho só Ali pro Alencar E olha lá Com certeza 41 jogados Nesse segundo tempo Tá faltando pouco Falta 4 Pra Regulamentarmente Os 45 E o Ganção Vai vencendo 2 a 0 Agora é hora De administrar Ou ir pra cima De administrar Agora Agora o placar É do Alencar Esporte É ir pra cima E marcar o terceiro Agora o time Deu mole no segundo tempo Aí Dá que se Dizer o seguinte O campo tá pesado Tá difícil de jogar Então Não é simples Assim Vai pra cima Tá 2 a 0 Dá uma seguradinha E tenta engaixar Um contra-ataque Mas no segundo tempo Ficou devendo É Infelizmente Não foi aquele futebol Do primeiro tempo Não Não Longe disso Mas é que O time tem que jogar Com resultado E tem que São dois tempos Olha a bola Alçada na hora Vai subir as águas Vai sair o Alencar Abraça ela Aí o gigante É o Vinegro 2 a 0 O Ganção Tá aí Pra alegria Da galera Do Val Paraíso em Rondônia Lá já levantou a bola Vai pro Felipe Caldeira Vai passar o Teco Vai fazer um 2 no Tapinha Quer ver? Não Vai segurar a bola Vai chamar pra dançar Aí não Vamos caprichar nessa aí O Matheus Gonzaga Opa Parou Parou E o Matheus tem uma grande qualidade Ele além de construir Ele também ajuda na marcar Desarma muito Um grande jogador Fez grandes partidas Pelo Alonso Silvinho tá pedindo um abraço aqui Pra esposa dela Maria Aparecida Tá completando hoje Mais um ano de vida Não Mais um ano de casal Então parabéns pra vocês E eu comendo Um franguinho com chuchu e giló Aí não Tá juntando Nós não é com fome aqui Nós tá com fome Faz isso não Silvinho Um abraço pra esposa Mais um ano de casado Mais um ano de alegria De felicidade Tamo junto Falando em esposa Vamos esperar Tira aí Olha aí o Vitor Amelo Tirou o pão da boca dele Sensacional Pra você não falar Que eu cantei pedra errada Meu voto é do Vitor Amelo Rapaz A coisa tá feia Eu vou esperar pra dar Meu voto no finalzinho Eu vou ter que ir mais cedo Você vai entrevistar o chefe Luiz Carlos Você vai entrevistar Com certeza O Adolfo Maurício Você pega o voto dele Anota só o meu aí Anota a placa aí Número 3 O nome lacrou Rapaz Rapaz Jogou muito 44 44 Segundo tempo O cara dá um pique E um carrinho Moleque acabou de entrar E o moleque Tá cansado E eu não Aquele abraço Marley Bobino Tá aí com os guerreiros Dom Vilego Mais querido Tá aí o perigo dobrado Agora Vai subir a bola Vitor Amonier Tá perigo dobrado Aqui no cantinho Vai subir pra área Vamos tirar Vamos tirar a ganção Vai subir Tira dali Olha a bola Bateu Tira a zaga Vai arrumar o contra Vai lançar o Caldeira Olha aí o Yuri Do outro lado Daí passou Olha agora Quem sabe agora Vamos fazer a história Com tranquilidade Parou o jogo Parou pra quê Parou pra quê Vamos bater essa bola Olha o lançamento Preparou Olha daí Cabe daí Vai fazer Vai caprichar Opa Olha aí Parou Aí o Caldeira Já tava Já tava Já tava Parou Parou Dime José O Teco demorou muito Driblou um Driblou outro Era pra ter finalizado Não finalizou Infelizmente O Gus vai terminar Com 2x0 É 44 jogados Tá Quase já já Por conta do André Policar Sem dúvida Não tem referência No jogo Não, não É Faltou critério Faltou critério Pra dar o cartão Ele teve um critério De não dar cartão Pra ninguém Depois deu o cartão Porque pôs a mão na bola Um bobeirinho Mas pra quem sentou A mamona e não deu É o Silvinho de Lima Do elevador Do elevador 3x3 Levantou a plaquinha 3x3 Pra também dar aqui No Fausto Alvim Pra massa Comemorar o Ganção Mas por enquanto Tem jogo Tem muito jogo Aí do 3x3 Olha aí Obrigado Agradece aí Rapaziada do Boston O Silvinho de São Paulo É o Silvinho de São Paulo É o Silvinho de São Paulo Grande abraço Grande abraço Grande abraço Grande abraço Grande abraço Cruzeirense Curtindo Já já o Cruzeirão E Boca Vamos correr Vamos correr Já vem Olha aí Pra alegria Da Malem Balbino Lá vem o Thomas Ela perguntou Cadê o Thomas É o Thomas Está aqui Mil opções Grande abraço Lucas e Luana Os Truta da Viola Luiz Carlos Silvinho Curador Luiz Carlos Emílio Castilho Edinho Souza Adolfo Maurício da Silva Que sem dúvida Foi o cara Que proporcionou Essa festa Tá aí Esse gramado Lindo e maravilhoso E o Ganção Jogando o seu tapete verde Aqui no Fausto Alvim Ele abraçou A Topeça O Escrião Do nome do Renato Sem dúvida Tamo junto E sem dúvida O prefeito Alessandro Paul Que proporcionou Sem dúvida Para os curadores Na Uaporte Agora eu espero Que os profissionais Liberais Os empresários Apoiem o time Porque o time Sem apoio Não vai lugar nenhum Dois meses Para interar três Sem pagar Não tem tipo de jogo E tamo jogando Com essa raça Com essa vontade Imagina se tivesse em dia Imagina se tivesse em dia Galera Esse time tava voando Porque quem tem briga Com esses jogadores Tem O dinheiro é muito importante E é necessário Inclusive Mas o time Tá jogando Como se tivesse Salário em dia Aquele abraço O Wesley Santo Tem o Berava Curtindo o jogão Do Ganção Mas que venceram 2x0 Estourada a audiência Aqui na TV Na Cha Obrigado pelo carinho De apoiar eu Edmilson José Nessa jornada Linda e maravilhosa Tamo junto Muito misturada Aqui no Fausto Dois a zero Dois a zero Granção Olha a bola Opa Vai embora Parou Parou Levantou a mão E ele não falou nada Só deu ali O bisco Só que essa bola Cabe Não cabe Olha pra você ver É o mesmo jogador Que pôs a mão No lance anterior Agora o cara põe a mão De novo Ela não expulsa Até Endópolis Você é ruim demais Falando em chocolate Que ele abraça O Rogerinho Do Dinamo Esporte Clube Rebite Que também apoiaram Ele sem dúvida O Rebite Que deu aquele apoio Aqui no gramado Família Dinamo Grande abraço Obrigado pelo carinho Estamos sempre juntos Na parceria Dinamo E TV Araxá Tá aí o Thomas Vai deixar sair Tranquilo E lá vai o Yuri Atrás dela Que ele abraça Rapazé Pá Favela Chique Hoje Tá dando Milão Milão De prêmio 500 reais Pra dividir em pizza Pra galera Da pizzaria 18 3 milhão 109,50 500 pro milhão E 5 quinhentão Pra liberar O melhor em campo E eu vou chamar Rapaziada Eu vou chamar Rapaziada Pra votar Daqui a pouco Terminou Edmilson José E a massa Vai a loucura Não posso ouvir Edmilson Olha eu diria o seguinte Foram dois tempos Muito distintos E muito diferentes O primeiro tempo Era a gente Sabia o que fazer E fez o que tinha que ser feito Bola cavadinha e aérea Pro Juninho escorar E depois o belíssimo gol Do Diogo Capela Deram o marcador Pro time ficar tão tranquilo Mas tão tranquilo Que foi morno Foi muito morno No segundo tempo Como importante São os três pontos Eu quero te parabéns O time e você Deu anjão Muito obrigado Por essa oportunidade Agora você ouve a rapaziada Que eu tenho que fazer poeira Você vai fazer poeira É um grande abraço Pra esposa Obrigado viu Obrigado Tá aí a parceria de Edmilson Lozé Em TVNachá.com Amizade demais de 30 anos Tá aí o voto de Edmilson Lozé Que vamos notar aqui Já já Vamos trazer rapaziada Enquanto você não vão tirar Os melhores momentos aqui Não posso te ouvir Seu só pelo barco Já já o merói em campo Vai levar 500 pau aqui Tá aí a massa aí Rapaz curtindo aí Você também Aquele abraço Ganção mais querido Venceu 2x0 A festa alvinegra Aqui pra você ver Já já Vamos bater um papo Pra saber quem foi o melhor Em campo aí Aquele abraço Natália Tamo junto Que a galera Vai a loucura aqui Com a massa alvinegra Aqui Vamos subir ganso Parabéns pavilhão Parabéns Jovem Ganso A torcida do Araxá O torcedor do Araxá Esporte Sem dúvida Fizeram uma festa Aqui no Fausto Alvinho E uma vitória suada Difícil Pra ascender Com competência Do técnico Rogério Henrique Montou a equipe Que venceu hoje 2x0 Pra alegria da nação Vem nome de prefeitura O Araxá Luciano e o Anel Chega aqui pra mim Fala Angel O cara pra ganhar 500 pau O cara pra ganhar 500 pau Hoje aqui Oferecimento do Barco De Capo Favela Chique Lá no Besta Que o golfe tá dando 500 pau Quem seria hoje pra você? Cara Hoje Hoje o melhor em campo Pra mim Eu vi que ele Como é que chama aquele jogador Mais baixinho do Araxá Fala o número Que a gente comprou Não tem ferida É porque Tem o Capela E tem ele Tem o Capela O Felipe Eu acho que é o Felipe Eu pra mim Hoje Tá certo O Capela Fez um gol Espetacular Mas o Felipe Eu vou tirar o chave Pra esse menino Não tem futuro Natália Silva Fala pra mim Que o melhor em campo Aqui Fala pra nós O melhor em campo O número Camisa 11 Felipe Felipe Caldeira Mais um voto aqui Então vamos conferir O Rubens Capela número 11 Confere pra mim Por favor O Capela é 7 Carlinhos 11 Capela 7 Então Carlinhos Vamos lá Vamos votar aqui galera Um voto pro Carlinhos Um voto pro Capela Um voto Pro Rito Almeida Pro Edmilson Luzé É a coisa Tá começando Ficar apertada aqui Já já Vamos trazer aqui Já já Alexandre Bastirinha Quero ter o melhor em campo Do meu grande abraço Meu amigo Melhor em campo pra você Hoje no Espátio Fonsor Vitor Posso pecar com você O nome Mas o número 8 Pra mim Jogou muita bola Matheus Gonzaga Matheus Gonzaga Tá tudo empatado aqui Matheus Gonzaga Vamos aguardar Então rapaz Você quer estar Desportado aí embaixo Passeando no campo Vem cá Dar o voto dele Aqui nós estamos aguardando Pra fechar aqui a votação Rapaziada Já já o menor em campo Vai levar 500 paulo É o crescimento Do barco Favela Chique Vou lá perguntar A gente vai Se não for a voz Para pra mim Um grande abraço Aqui meu parceiro O monstro sagrado Do rádio Melhor em campo Pra você Eu gostei muito Do dia capela Dez capela Dez capela Dez capela Ele não foi só gol Ele tem que ter bem No meio de campo Mas o time No geral Não podemos gravar Um bom jogo Um grande jogo Um transitório Tenho certeza Que agradou o torcedor Que veio no Falta Alvim E batou a saudade Que bonita festa Que você fez Muito bonita Lá paramos a transmissão Só pra ver o galera Deixar o celular E cantar Vamos subir Ganso Naquele noção Você que já tem Mais de 30 anos Aqui no costalzinho Aqui rapaz Você sabe que tem mesmo Tem De 83 pra cá Já tem mais de 30 anos 35 anos Você viu que coisa linda rapaz Muito bonito Muito bonito E Que a gente tem que agradecer Muito a Deus A natureza Pela chuva Que veio a tarde Eu tenho certeza Se essa chuva Não viesse O Falta Alvim Seria pequeno ali Com certeza Mas deve ter mais jogos Em novo Um galão Se quer um galão Que é emoção É com o meu secretário Desportador Com o Maurício Da Silva Já já Vai trazer aqui Seu voto Pra decidir Aqui que a coisa Tá tudo empatada Capela Tem um voto Dois votos Do Capela Um do Vitor Mello Um do Matheus Gonzaga Um do Carlinhos Tá aí A coisa aqui Tá feio Aquele abraço Do Edinho Souza Tamo junto Secretário de Esporte Adolfo Moza já Aqui Meu parceiro É Emilio Castilho Luiz Tá no Putebol Barca Favela Chico Dando hoje 500 reais De prêmio Pra equipe Do Araxá Esporte Com pizza E também 500 Pau Que o cara Pra levar O melhor em campo O cara do jogo Sem zonga Meu secretário de Esporte Chegando aqui Adolfo Maurício da Silva Deixa eu só virar A câmera aqui É pra gente conversa Aqui no cara Pode ser preguiçoso Vou sentar pra aqui Vou virar a câmera Vamos bater um papo Com meu secretário de Esporte Adolfo Tá aqui Ao lado do meu secretário de Esporte Adolfo Um dos caras Que sem dúvida Ao lado da sua equipe Do prefeito Adolfo Secretário de Governo Tá aí Esse maravilhoso Sem dúvida No estádio Hoje espetacular Lindo Maravilhoso Gramado Um trabalho muito difícil Com mais de 40 anos Com o Luciano Com o Deté Com o rapaz Que vem rastelando o campo Vem lavando Vem molhando Não foi fácil Eu não faço Mas eu acho que É um trabalho Que valeu a pena Então tá aí O resultado Acho que A chuva às vezes Atrapalhou muito Para a torcida Mas enfim A torcida vem A gente fica muito feliz Porque Valeu a pena Você esforçar E nós sabemos Que é um trabalho Que está sendo reconhecido Por todos E especialmente Pelo Araxá Que eu acho Que é um time Que merece Esse apoio E foi provado Porque o time É muito bom E eu acho Que nunca Nós precisamos Da nossa contribuição De apoio Para que realmente As pessoas Empresárias Venham de Araxá Sensibilizem a situação E para poder ajudar Araxá a sair da situação Nós sabemos A dificuldade Que os jogadores Estão passando Três meses Sem receber Estão transmitindo os jogos E a gente A gente vê A dedicação Dos jogadores Mesmo sem receber Esse VEI São quase três meses Três meses Jogar com a raça A gente aproveita Aqui a oportunidade Nesse momento Para poder E os empresários Que realmente Envolva Nesse projeto Eu acho que é muito importante O Araxá Sabendo por todos Que o Araxá É a paixão Do Araxáense O torcedor É fanático Do Araxá Estão aqui Na condição De secretário A gente perde Porque Eu acho que Feita na Selim Toda vida Foi parceira E esse ano Deu Não foi diferente Quando a gente Levou para ele A situação Não mediu esforço Para que pudesse Se tornar parceiro Mais uma vez Então a gente Agradece E queremos pedir Que mais uma vez Que realmente Os empresários Sensibilizem Sua situação Porque Eu acho Que é um trabalho Muito sério Que está sendo feito Apesar de todas As dificuldades Ninguém abandona O bar A gente vê O presidente Jefferson Buscando Daqui e dali Recursos Para tudo lá Passando dificuldade Entendeu E eu acho Que isso É momento De todo mundo Abraçar O projeto E fazer com que O Araxá realmente Volte para o lugar Que ele merece estar O Araxá Esporte Não merece estar Lindo O Araxá não O Araxá é time grande Eu falo para todo mundo Tem uma torcida grandiosa Vai te falar O interior de Minas É a torcida Que mais gera renda Ganha de Uberaba De Uberlândia Então eu acho Que é importante Todo mundo Ter consciência disso E começar Participar Envolver Entendeu Eu acho Que todos nós Temos a ganhar Com isso Então aqui Quero mais uma vez Parabenizar A equipe da secretaria Que envolveu Entendeu Eu acho que Para nós É muito gratificante Porque Daí o resultado Você viu a emoção Eu vi a emoção Na hora do gol Do Capela Que você veio aqui Isso E para mim Hoje foi o melhor Jogador em campo Fez um gol belíssimo E jogou muito Entendeu Então eu acho Que tudo isso aí A crescer Aqui para a gente Nós somos a secretaria Que envolvemos Todos os dias Vocês da imprensa Sabem disso Então a gente fica Muito feliz O resultado A Araxá está muito bem E tem certeza Absoluta Que vai 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 Entendeu Ter a oportunidade De chegar E ter o acesso Que nós Tanto almejamos Então Falta isso Falta o apoio Entendeu A gente fica feliz Eu Entendeu Quanto tempo Eu participo Acompanho a Araxá Eu nunca Presenciei Uma atitude Dos jogadores Atletas Envolvendo Entendeu Mesmo Sem receber Três mil Está todo mundo Querendo fazer algo Entendeu Buscar alternativa Para poder fazer A coisa acontecer Ninguém Abandona o barco Ninguém Entendeu É jogador Vendendo camisinha Vendendo camisinha Do Araxá Esporte É jogador Querendo promover Um evento Para arrecadar É bonito Então acho que Eu vejo Os empresários Podiam envolver Marris Pode Entendeu Então a gente pede Aqui mais uma vez Eu na condição Do secretário Então E agradecer Todos aqueles parceiros Que envolveram Nós aí Na recuperação Do gramado Para que realmente Dê as condições Do Araxá Ajudar aqui Obrigadão Adolfo Só para falar aqui Que coisa mais linda Do mundo Aquele rão Subigâncio Com o celular É de arrepiar Cara É bonito Eu te falo Para você Gente que gosta Gente que ama O suporte A gente quer Um grande amor Do outro É um praticante O suporte É um apaixonado No suporte Vem isso aí A gente fica Amorçadado Enfim Feliz demais Por achar Estar no ponto Ajudar aqui Tenho certeza Que daqui para frente Agora nós vamos ter Grandes jogos Aqui Entendeu Daqui para frente A coisa começa a formular Tenho certeza Que o celular De Corachá Vai chegar No lugar que ele merece Parabéns pelo trabalho Um parceiraço O secretário de esporte Parabéns a vocês Seu voto Da secretaria Da empresa Que está sempre Dando cobertura E levando Aquelas mensagens Daqui Tudo acontece No dia a dia Que as vezes Pessoas que não podem Estar aqui com a gente Viver esse ano Que está acontecendo No dia a dia E vocês estão aqui Buscando todas as informações E levando as pessoas Que as vezes Não tem a oportunidade De estar aqui conosco É a função da imprensa Exatamente Parabéns vocês O trabalho de vocês Também tem que ser reconhecido Seu voto É para o Capela Capela Isso Capela Paulinho Fala para mim Meu amigo Paulinho está aí Paulinho E se não Não tem graça Só que o povo tem que lembrar Que aqui tem um dreno Engraçadeiro respondeu bem Mesmo assim Afastou um pouco Também tem os campeonatos Que está disputando hoje Eu acho que a federação Deveria marcar um jogo desse Um dia de quinta Um dia aí Diferenciado da quarta Porque nós estamos Concorrendo com televisão Televisão não quer Assumir seis Mas concorrer com a Globo Concorrer com a Esporte TV Concorrer com a Fox Concorrer com todo mundo Então tem que repensar Essa situação Muita gente as vezes Mas tirando disso A torcida respondeu A gente sabe Que só vai aumentar Esse torcedor aqui A partida não tem que falar Porque o time está jogando Que sabe Um time bem montado Bacana De menino empenhado Como o Adolfo Mês falou Vocês da imprensa aí Cobrindo Vendendo essa imagem Do Araxá E o melhor jornador em campo Foi o Capela O menino dez Mereceu Jogou bem Apesar Eu acho que o goleiro Teve grandes intervenções Na hora que o time Desse resolveu atacar O nosso goleiro Estava lá Ele respondeu Não é normal A gente pôr como melhor em campo Mas o cara faz um golaço A gente acaba gostando Mas o goleiro também Não deixou a desejar Porque sem um grande goleiro Você sabe Tem que começar um grande goleiro Fez uma grande defesa Fez uma grande defesa Se você avaliar o gol com a defesa As intervenções dele foram fundamentais Para que nós convivinhamos De dois a zero Como o goleiro desse também Jogou bem O Araxá no final agora Vários ataques E o goleiro dele apresentou bem Do adversário Um bom goleiro Apresentou-se bem Mas a do Araxá hoje Ser superior Teria que ser mesmo Com certeza A batalha Então Eu acho Agradeço aí Inclusive Eu vi o Adolfo aqui Fazendo um apelo Não Vamos ser sinceros Tem que chamar a CBMM Ela tem que ser parceira do Araxá Como ela sempre foi aqui Eu não tenho vergonha De vestir essa camisa Em lugar nenhum do mundo A camisa está em todo canto Ela está nas minhas costas Ela está aqui E a CBMM Como a mamãe de Araxá Ela pode deixar de participar Do projeto De profissional do Araxá Ela participa do Júlio Vai participar A gente sabe Mas tem que participar do profissional Eu sou o Rogério Contado O senhor Com o presidente nosso da CBMM Uma empresa multinacional Que patrocina Inclusive estou vendo lá Patrocinando corrida De carros Agora elétricos Eu fico feliz rapaz Quando eu vejo a marca da CBMM Com certeza Ela patrocinando Eu estou assistindo lá As corridas de carros elétricos E a moto O mundo inteiro Por que não patrocinar o esporte Da nossa cidade Que vende E a paixão da nossa cidade É tão pouca alegria desse povo Então estou mandando esse recado Para a CBMM Que se vocês participarem Os outros já estão participando A SAT Doou para nós Todo o produto A prefeitura A prefeitura é uma parceira Mas ela é uma parceira Transferindo receita da população Para o esporte O povo mais ama Parceira isso Com certeza Mas aí a prefeitura Não tem nem o que falar Os vereadores A bancada Todos os vereadores 15% 15 né Vereadores assinou lá Quer dizer Com certeza Quem nos representa Que é a Câmara Juntamente com o governo Está apoiando o secretário O que faltou? Teve aí esse problema do campo Realmente foi bom para todo mundo Fez um ensinamento Né A gente sabe que precisa Do sistema de drenas Que eu sei que vai providenciar Porque o prefeito Isso aqui O atual prefeito Ele foi ele que fez Com certeza Ele ajudou demais Ele ama o esporte Vai fazer muito mais Então ele tem que fazer Com todos os prefeitos De Araxá Que passam lá Faz Né Então a gente não vai Deixar de reconhecer Correto? Está certinho Agora eu acho Que a CBMM Como empresa A maior multinacional Do grupo de obras Tem que ser parceira Para patrocinar mesmo Como você patrocina A Sintonia A Raticidade O Clarim Patrocinar Olha está aí E se nós devemos Alguma coisa Que não importa Deixa nós pagamos Né Porque os patrocinadores Do Flamengo Do Corinthians Do São Paulo Não estão lá olhando Com esse dinheiro Nós vamos Chamar os parceiros E pagar Pagar os salários Jogando Não preocupa Entendeu? Vamos gente Vamos participar Vocês É a maior empresa Da nossa cidade Quase de Minas Gerais Eu sei que você já faz Muito pela cidade Mas nós estamos falando aqui De patrocínio Nós precisamos Do apoio de vocês Eu não carrego Essa camisa Que é à toa não Eu carrego essa camisa Com Araxá E com vocês Com muito orgulho E com todos os outros Patrocinadores Rio Branco Marte Minas Eu estou falando aqui Do Farrado Tem que falar Agradecer É parceiro E todos que estão aqui Esse gramado A Sátio nos ajudou Então Muito obrigado E para você Que faz essa cobertura Estamos juntos Não perde um momento E fica para a história Parabéns para o seu trabalho Parabéns para a TV Araxá E hoje mesmo Eu tinha um amigo meu Eu vou te pedir A gente precisa trabalhar melhor Para divulgar Divulga lá no grupo do Araxá Do Conselho Depois eu vou te passar Para você me mandar Meu WhatsApp Porque tem gente de fora Me ligando Paulo Como é que eu sintonizo Para pegar o jogo Ao vivo Aí no estádio O Vagre da Pispareira Não está aqui mais Mas eu estava ligando O Vagre era parceirato Entendeu? Então eles estão Querendo Conversando Para a gente divulgar Para que o pessoal Possa vir o jogo Tem gente nos Estados Unidos Tem gente nos Estados Unidos Tem gente para fora Para assistir e acompanhar Falou moçada Um abraço Muito obrigado Obrigado Um abraço Tamo aí Tamo junto Obrigado Tamo aqui já já Só para fechar aqui Daqui a pouquinho Já com o cara do jogo Aqui já já Está aí o Tecogério Henrique O nosso amigo Bacaya O Jorge Ostaque ali Falando Batendo aquele papo Esperto Que o Araxá Venceu 2 a 0 Um golaço Do Felipe Capelo E um gol do Nilo Também que abriu a contagem Aos 22 do primeiro tempo Em nome de Prefeitura de Araxá Em nome do programa Bom Dia Prefeito Toda sexta-feira Você assiste O programa Bom Dia Prefeito Através da web Da internet Grande abraço Lúcio Miriaga Grande abraço O meu parceiro Léo Wander Grande gente finíssima Secretário de Esporte Adolfo Maurício da Silva Edinho Souza Luiz Carlos Benteco Vereador Os Truta da Viola Emílio Castilho E o Barfa Velaschi Que eu vou deixar por hoje Para falar Sem dúvida É o cara É o cara O cara O Rubens da Contrú Em nome de Autopeças Tigrão É sem dúvida Um grande patrocinador Também Renato Ribeiro Dono do time do Tigrão Autopeças Tigrão Do Tigrão Do amigo Renato Grande abraço São para o mercado Paulo e Paula Do Neto e do Didico Grande abraço A família Paulo e Paula Precisou de preços baixos É só lá no Paulo e Paula No Setor Norte Sem dúvida O gigante do Setor Norte Mil outro Apeço do Amel Amigo Cláudio É Tamo junto Cláudio Grande abraço Obrigado pelo carinho De estar sempre apoiando Doutor Ronaldo Bahia Grande abraço Todo dia Serviço da beleza Curtindo em seu cruzeiro Aí viu a vitória Sem dúvida Do Araxá Esporte Com dois Tentos a zero Precisou Sem dúvida De um cara inteligente Para deixar a beleza Nos seus dentes Vá Tudo bem Tranquila Lucas Puxa a sua orelha Um abraço Lucas e Luana Claudinho Grande abraço Johninho Grande abraço Luizinho Eduardo Adonis Rapaziada Da minha opção Grande abraço Secretário de Esporte Adolfo Maurício O Orde Posse Meu amigo Edgagra Obrigado pelo carinho De estar sempre patrocinando O programa Gio Esportivo E também a programação Oliveira Esporte Meu amigo Wesley Oliveira Sinta Sindicato Forte do Trabalhador Grande abraço Meu amigo Roberto Sindicato Aloysio Laura Marcílio Construir acabamento Com quem precisou de construir Na sua casa Reformar É só na construída Do meu amigo Jair Braga Na Praça Elifrança Grande abraço Papelaria Regional Do meu amigo Toninho Tamo junto Cruzeirense Bombeira Grande abraço Obrigado pelo carinho Dá o prazer De estar aqui Sempre junto conosco Tamo junto aqui Super Lava Jato Do meu amigo Fernando Rodrigues Grande abraço Deixa eu só perguntar Pro técnico Meu técnico Rogério Melhor em campo Pra ganhar 500 reais Tá aí Comissão técnica Dona Chá Esporte Capela Escolhido O melhor em campo Pra ganhar 500 reais É parceria TV E Barfavela Chique Nos está dizendo Em Nova Grande abraço Galera aí Tá aí definido Capela Mais um voto Fechando Aqui Sem dúvida Que coisa muito bonita Um golaço Ainda levou Quinhentão pra casa Já tá depositado Na conta do Bruno Moreno Tá aí aquele abraço Do meu amigo Wesley Oliveira Aí Lider guys Deixa eu falar com o meu técnico Um grande abraço Deixa eu virar aqui A quebra aqui Ao lado do meu técnico Parceraço Feliz com o Vitória Muito feliz Mas principalmente Pela atuação Acho que vencer É sempre bom Independente Do nível de atuação Mas quando você Atua dentro Do que você treinou Quando os jogadores Fazem aquilo Que você pediu A gente fica mais feliz ainda Vi um Araxá Muito bem No primeiro tempo Muito bem Posicionado O volume de jogo Muito bom Conseguiu entrar Nas linhas do adversário Que veio Bem fechadinho Veio abrindo mão Inclusive de jogar No ataque Apenas nos contra-ataques E fizemos um gol Com competência Uma batida muito boa Que a gente treina O Nilo tem um forte Na bola aérea ofensiva Tanto é que ele fez Quase fez outro lá Duas vezes Duas vezes Uma primeira Ele quase achou a bola E passou por cima E a segunda Ele acertou a travessão E a gente teve que improvisar O Juninho aí Porque nós estávamos com os nossos Não conseguimos escrever O Alex a tempo O Aquino Que nos ajudou até o momento Está machucado O Willian também Teve uma contusão E aí nós improvisamos O Juninho Já faz tempo Que a gente usa o Juninho Quando há necessidade E vi um time Que controlou o jogo Que soube jogar a partida E aí nós pedimos Um intervalo Para que eles pudessem Administrar um pouquinho Mais o segundo tempo Girar um pouquinho Mais a bola Dar a bola um pouco Para o Boston Para que a gente pudesse Respirar, descansar E é natural O time está perdendo 2x0 Ele se lança Já não tem mais nada A perder Aliás Eles já não tinham Antes de começar O jogo Então Joga sem responsabilidade E 2x0 É o pior placar Que existe no futebol Perigosíssimo Perigosíssimo Então a gente se fechou Direitinho Então vi Talvez uma chance Deles ali Mas vi duas nossas Também Vi duas chances Nossas lá Claríssimas De fazer E o jogo administrado Você pode ter certeza Que se eles tivessem Feito o gol A gente ia forçar Para fazer o terceiro Deixa eu te falar O nosso amigo Deu 500 reais Para o melhor em campo O Capela ganhou Também com sua votação Você escolheu também E também 500 reais De pizza Para a galera Distribuir entre vocês Que gostoso Você tem um cara Apoiador no esporte Olha Eu tenho que agradecer Muito o Rubens Estou tendo a oportunidade De falar com ele Alguns dias Ele me liga Eu já o considero Um amigo É um cara Vencedor E com méritos Porque não é fácil Você sair para um país Diferente E se tornar um empresário De sucesso Nesse país Ainda mais nos Estados Unidos Que a concorrência É ferrenha É um ramo difícil Que é um ramo Que ele trabalha lá E eu acho assim O Brasil carece De mais pessoas Pessoas dispostas A ajudar Pessoas dispostas Que seja Doar um pouquinho Do seu tempo Para assistir Uma transmissão Da sua cidade natal Para acompanhar O seu time de futebol Acho que nós perdemos Um pouquinho Da nossa essência Aqui no Brasil Está muito preocupado Com muitas coisas E a gente deixou De fazer as coisas simples Então assim Na simplicidade Que o Rubens é Por tudo que ele conquistou Quem tem sido privilegiado Somos nós E os atletas Que venham mais pessoas Como o Rubens Que ele possa incentivar Outras pessoas A estar colaborando Com a gente E a gente agradecer A você também Que através das imagens Que você leva Das reportagens Através do seu trabalho Que a gente pode Estar divulgando Toda essa luta Que a gente tem aqui Diária De forma real E verdadeira Hoje o torcedor veio Tenho certeza Que ele virá em maior número Nas próximas vezes Porque hoje ele Veio conhecer a equipe Entendeu que a equipe É uma equipe guerreira Que deixa os problemas Fora de campo É uma equipe que luta Do começo até o final E eu acho que Deixamos uma boa impressão Por ser a primeira impressão Dentro de casa Deixamos uma boa impressão Aos que aqui estiveram presentes Então agradecer mais uma vez A todos que assistiram Aí pela live Um grande abraço Um grande beijo A minha família Que com certeza está assistindo Com certeza E um grande abraço ao Rubens Muito obrigado E muito obrigado aqui De todos nós Da comissão Diretoria e dos atletas Uma palavra Eu queria que você Hoje conheceu a torcida Eu sei que você conhece A torcida do Graxá Contra E hoje você conheceu Ela a favor Nós vamos parar a live E ver aquele momento Com o celular E vamos subir ganso Foi de arrepiar Olha eu acho que Sempre foi o 12º jogador Eu tenho batido muito Nessa tecla Na pré-eleção Hoje eu disse que É uma torcida exigente Nós sabemos disso É uma torcida carente De bons momentos Nesses últimos anos Então a gente tem que entender A nossa responsabilidade aqui Principalmente jogando diante deles Representar a camisa Que a gente representa De muito peso No interior de Minas Então disse a eles Comecem A 150 por hora Que daí a gente Traz eles junto com a gente Então precisamos ganhar A confiança também Do torcedor Para se tratar no primeiro jogo Em casa Acho que eles fizeram Tudo que estava dentro do planejamento Os atletas estão de parabéns A torcida está de parabéns A definição da torcida É o 12º jogador Muito difícil jogar aqui dentro Contra o Arachá E com essa torcida Para fechar aqui Para a rapaziada também Dos companheiros Nós fizemos um bate-papo Uma semana e pouco atrás Nós analisamos a tabela Falta apenas 3 pontos Para a classificação do Arachá Em 4 lugares Está dentro do planejamento É O O O Nós Estamos aguardando ainda Alguns resultados Eu não sei o resultado final Aqui do jogo da 7 e meia Mas Eu acho que O campeonato começa a se definir Em termos de pontuação No final de semana Aí nós vamos ter uma base De quantos pontos Vai para classificar ou não Então a gente está aguardando A rodada do final de semana Nós temos dois jogos difíceis Fora de casa A gente precisa somar pontos A gente precisa devolver Aquela derrota Lula do Tetic Fora de casa A gente tem consciência disso E sabe das dificuldades Que nós vamos enfrentar Mas eu acredito que Um número de corte Hoje seja 22 Vamos subir um pontinho a mais Mas vamos trabalhar Para os 6 pontos A gente tem 4 jogos Para fazer 6 pontos Tem uma decisão aqui Contra o Coimbra Para nós E a gente vai tentar Decidir o mais rápido possível Como sempre fizemos Respeitando e estudando Muitos adversários Obrigado Estamos juntos Foi na X-Spot Está aí o técnico Rogério Henrique Para fechar Aqui direto o Fausto Alvinho Um grande abraço Galera Estamos juntos Está aí a grana Está na conta do Bruno Aquino Do Bruno Aquino Não é o Bruno Bruno Moreno O Rubens já depositou a grana Um grande abraço Obrigado pelo carinho Parabéns Vou só acabar de ajeitar aqui Está aí direto do estúdio TVeraxá.com O canal do esporte Tudo sempre para vocês A melhor emoção Desse jogão Araxá 2 Um gol de Nilo E um gol de Capela Que foi escolhido O cara do jogo Levo aqui então Do meu amigo Rubens Tato Contrúfio Parabéns Para o seu Incentivo Como empresário E apoiar o Araxá Esporte Clube E a cidade de Araxá Que sem dúvida Estão cada dia mais apaixonados Por isso É a pessoa que você é Viu Rubens Parabéns pelo apoio Que o Araxá Sem dúvida Você sabe que é a paixão Sua e do Araxá Esporte Também E nossa também Obrigado Tamo junto sempre Está aí o Fausto Alvim Deserto Um grande abraço Até amanhã no Giro Esportivo Vamos trazer os melhores momentos Os gols da rodada Se Deus quiser E sem dúvida A paixão vinega Que foi aquele final ali É Eles mostrando o celular E gritando Vamos subir ganso Foi de arrepiar Um beijo no coração Todo mundo Tamo junto Amanhã no Giro Esportivo Ao vivasso A voz já foi embora Obrigado carinho Obrigado pelo estourado Aí na live Um grande abraço E até amanhã No Giro Esportivo Meio dia galera Valeu Um abraço Tamo junto Partiu Fui galera